Ô, Levi, só uma coisa aqui. Você trabalhou com o Casares, não trabalhou? Trabalhei com o Casares e chamei ele pra conversar. Pois é, todo atleticano fica preocupado, porque o atleticano tem no Casares uma grande esperança de ser o camisa 10 do Atlético. Nós todos da imprensa temos essa grande esperança. Mas todo mundo fala só quando ele quer. Se ele não quiser, não tem jeito. É isso, Levi? É, claro. E também, a hora que você quiser desligar, a hora que você quiser me desligar do teu canal, é só você querer, é só desligar. É isso. Você tá com a chave. Ele está com a chave dele. Ele está com a chave dele. Ele que tem que resolver o que fazer. Se ele acha que é bom sair na zona e chegar bêbado pra treinar, ele vai fazer isso. Agora, tem um preço, né? Tudo tem um preço.